Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Loucura total, a partir de fevereiro o canal Balde Sacana no Yotobas vai ser 24 horas Vamos entender o porquê, bora! E aí, vocês sabem, beleza? Esse é o Chutando Balde, meu quadro de desabafo aqui do canal Balde Sacana no Yotobas Esse é um tipo de vídeo que não precisa você ver, só ouvir, tá? É chamado de podcast Então não vai ter nada aí na tela, só um estranho colorido passando aí Não precisa se assistir não, só ouvir É um recado bem rápido Vamos lá, eu tenho metas para cumprir aqui dentro do Yotobas Não é de inscrito não Com certeza não é de inscrito Pessoas se inscreve, se desescreve, se desescreve, se desescreve, se inscreve Não sabe o que quer, sabe? Aqui o tempo todo, eu já estou com mais ou menos um ano de YouTube e agora que o canal começou a crescer exageradamente, estou até surpreso por isso, não sei o que está levando ao canal O crescimento Acho que deve ser minha qualidade Porque eu melhorei bastante Os vídeos antigos, bem antigos, eu excluí Porque eu mudei o formato do canal, né? Antes eu aparecia, não tinha esses efeitos Meu, esses efeitos Esse show aí que vocês viram aí Em cada quadro, em quadro seriado E modo de expressão e qualidade Sem fim aqui no canal Tá, até aí tudo bem, né? Vamos lá Então eu já deixei bem claro que minha meta não é de inscritos E até vocês verem que meus inscritos aí é privados Não precisa ninguém saber quantos inscritos eu tenho Porque o inscrito, ele traz audiência a partir do momento que ele assiste os vídeos Então, assim, teoricamente o inscrito não te dá dinheiro Se você tiver um canal com mil inscritos, nenhuma visualização, você não vai ganhar dinheiro nenhum Meu objetivo aqui dentro do YouTube é o que? Dinheiro, é claro, eu estou trabalhando é pra isso Não tem como eu me sustentar sem dinheiro Então eu preciso de uma meta E qual que é essa meta? Bater um milhão de visualização Um milhão de visualização Com o ano, eu estou chegando aos 200 mil Olha pra você ver Não é fácil bater um milhão de visualização não É quem será? Eu já fiz mais de 350 vídeos Foros que apaguei, né? Atualmente eu estou com 250 mais ou menos E os que estão privados aqui Que se eu apagar as visualizações apaga Aí está aparecendo só 65 mil Mas é porque eu apaguei os antigos E aí as visualizações sumiram Mas está contado lá no sistema do YouTube Como não é nada fácil chegar a 1 milhão de visualização Você tem que ralar feio Fazer muitos vídeos Entendeu? Porque é um canal pequeno Não vai ter visualização Porque não tem pessoas pra assistir Não é isso? Então você tem que focar mais em assuntos Que faz as pessoas Assistir o seu vídeo Atrair E ser encontrado Pelo algoritmo do YouTube Essa técnica aí A gente já tem A gente já está fazendo E está dando certo E você que está assistindo esse vídeo Provavelmente é porque você gosta do meu trabalho Parabéns Você tem um bom gosto Aos meus quadros aí O quadro mais fuleiro que tem aí É o de comédia, né? Que é o balde sacaniano Mas é porque Quando eu gravo Não posso falar alto E aí sai essa merda que está aí Mas a gente releva E tem outros quadros mais divertidos por aí Todo mundo sabe Que existem pessoas da noite, né? E aqui na internet Pessoas à noite acessa mais que durante o dia O motivo, eu não sei Às vezes é porque A pessoa está trabalhando durante o dia A maioria trabalha durante o dia Não tem tempo de ficar vendo vídeo Eu acho que é por isso Que muitas pessoas se desinscrevem do meu canal Porque acha que Eu vou lançar um vídeo A cada seis meses Se não É mais fácil eu lançar A cada seis minutos De que seis meses Entendeu? Então Quando eu ver aquela notificação Chegando o tempo todo Lá Vídeo novo Vídeo novo Vídeo novo A pessoa acaba Se desinscrevendo Porque é um saco Receber notificação Porém Eu falo De signos Doze São doze signos Doze signos Eu não vou lançar só o seu Só o seu Eu não vou lançar só o seu Eu tenho que lançar o dos outros também Então a pessoa tem que colocar na cabeça Que não é só ela Que está aqui no canal Que tem os outros também Para receber aquele tipo de conteúdo Da cidade Da mesma forma Em outros E por aí vai Então vamos lá A meta é de um milhão Então para conseguir Bater um milhão Eu tenho que Fazer vídeos Polêmicos Vídeos com assuntos Relevantes Entendeu? Mais notícias Mais assuntos Bombásticos Nesse começo de ano Está muito complicado O povo não quer aprontar Mas vamos lá Então A partir de fevereiro O canal vai ser Vinte e quatro horas Loucura total O primeiro canal Do IUTOBAS Já ser vinte e quatro horas Por dia Sete dias por semana 365 dias por ano E por aí vai Sem parar Sem parar mesmo Porém Como que vai ser A notificação? A notificação é simples Das oito À meia-noite Que é o horário comercial Das oito À meia-noite Escuta bem Das oito À meia-noite Você vai ser notificado Assim como você tem A ferramenta De desmarcar A opção De não ser notificado Eu tenho Essa ferramenta Também De notificar você Caso eu queira Ou não Então Por essa ferramenta Vai facilitar muito O meu trabalho Para não te incomodar À noite Entendeu? Porque os vídeos Que vai sair de madrugada São pra galera da noite As pessoas que trabalham à noite As pessoas que São noturnas Igual eu Vai consumir os conteúdos Do canal Balde Sacana No YouTube Na madrugada E aí você assiste os vídeos Se te der vontade Num dia seguinte Ao amanhecer Vai estar aí A carreira de vídeo Para você ter Vai sair Você vai conseguir Sair do tédio Certeza Porque no outro dia Vai estar cheio de vídeo Super bacana Para vocês E De meia-noite Às oito da manhã Os vídeos Que serão postados Não vai ser Notificado Para você Agora Poxa Balde Eu quero Eu sou noturno Eu quero Receber o seu vídeo Como é que vai fazer Então Segue nas redes sociais Tá As redes sociais Está aparecendo Aí agora Segue nas redes sociais De preferência Twitter E Lá Tem a opção Zinha Lá De você Marcar a notificação Quando eu lançar Um vídeo Lá Porque o vídeo Que eu vou lançar Aqui Eu vou publicar Lá E Quando eu lançar Um vídeo Lá Você vai saber A notificação Twitter Vai mandar O pau O balde sacana Vai mandar Um vídeo Eu vou assistir Você que é noturno Agora se você que não é noturno Fica mesmo aí No youtube E assiste os vídeos No dia seguinte Então Combinadíssimo A partir de fevereiro A partir de fevereiro O canal Vai ser 24 horas Sendo que notificação Vai ser das 8 A meia-noite E os vídeos Saindo na madrugada De meia-noite Às 8 Da manhã Do outro dia Ou seja Na madrugada Não vai ser Notificado Para você E caso você Queira ser notificado É simples Fácil E prático É só seguir Nas redes sociais De preferência O twitter E marcar A notificação Do twitter Que eu lanço o vídeo Lá E o twitter Te avisa Com certeza Ok Que eu já testei E essa ferramenta Funciona Esse objetivo É para pessoas Da madrugada As pessoas da noite E para mim também Que quero bater Um milhão De visualização Quanto mais rápido Para mim melhor Meu objetivo É em audiência E não no inscrito O inscrito É Ele soma Ele soma Então Não estou me desfazendo De inscrito Eu estou Apenas Avisando Para não correr O risco De você Ficar falando Poxa Lança vídeo demais É um saco Que não sei o que Que não sei o que É meu irmão Aqui tem um objetivo Aqui tem um objetivo Aqui Eu tenho disciplina Já falei Em vários vídeos E a gente vai bater Um milhão De visualização Nem que eu preciso Fazer um milhão De vídeo Porque a visualização Em total Dos vídeos Não é por vídeo Em total Dos vídeos Então se a gente Precisar de fazer Um milhão De vídeos Para bater Um milhão De visualização A gente vai fazer E o canal Vai ser 24 horas E quero que Cada vez mais Eu tenha Mais Tipo de conteúdos Que se agrada Aqui Tá Eu vou trazer Bem mais Aí É por isso Que eu sempre aviso Em todos os vídeos Vídeo a quase toda hora Quase toda hora Quase toda hora Quase toda hora De diversos quadros Que é pra num Que a pessoa Já entrou aqui Sabendo Que realmente Eu sou Muito doidão E a loucura É grande E é nóis E muito obrigado Por ter ouvido Esse vídeo Você gosta Do meu trabalho Mesmo De fé Eu Até Te agradeço Mesmo De coração E muita coisa Bacana Vai rolar Nessa madrugada Porque aí Vai dar pra me lançar Notícias De tudo enquanto Até De uma Dançarina Até de um famoso Indo no banheiro A gente vai lançar Porque o objetivo Do canal Balde Sacana É te tirar do tédio Então Sem tédio Pra você Durante o dia E sem tédio Pra você Na madrugada Em fevereiro Balde Sacana E o Pobras 24 horas Muito obrigado Até o próximo vídeo